NIVA! 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 Hoje são 22 de novembro de 2015 e já aqui estamos para aquecer o seu domingo, nesta programa que dirige a sociedade. Vamos para os escutar a voz linda de Lara Fabián pela música JTM, esta música que abre as portas do programa R.C. é o domingo e aqui estamos nós de volta ao espetáculo Maravilha, quando são 13 horas e 6 minutos. Com música La Vie en Rosa, interpretada com a ajuda de uma viola, Madonna homenageou as vítimas de Paris em um show que realizou na cidade de Tosco, de Estocolmo, ao mesmo tempo que chorou em palco durante a sua atuação na capital sueca. Nesta atividade invisivelmente como vida, Madonna desabafou. Querem silenciar-nos, mas não vamos deixar que isso aconteça. FIM DE CITAÇÃO Daqui a pouco voltaremos a este assunto, mas saibam que não é mais novidade que no passado dia 13 de novembro, a cidade de Paris viveu um dos mais terríveis momentos da sua história. E então a voz de bochinha, a Adriana Neto, que falou-nos na semana passada acerca deste assunto. Este assunto, que o mundo acompanhou toda a cobertura em tempo real, os ataques em simultâneo, as imagens emocionantes, os perfis das vítimas e a cronologia em mapa virtual. Aconteceu em notícia aqui no RCR. Dependidores do videoclipe de Layron on Me com Ed Sheeran. Alars Morissette atualizou letra de Ironic em quadro de humor para a televisão. Já o Stone canta com os Stone Temple Pilots em show especial para a Talkshow. Shows de Dami Lovato no Brasil acontecem no mês de Abril e terão a abertura de Nick Jonas. Música é só a canta. França! Nive! Um momento especial para a França aqui no RCR Programa de Domingo. Não saia de! Mas ao introduzir Like a Pryor, a rainha da pop music trocou a bebida e o brinde por algumas palavras comoventes que tocaram o coração rebelde de todo o público que ali estava e principalmente o dela mesma. As louças foram abaixadas e com um foco todo na cantora. Ela foi para Paris e depois pediu um minuto de silêncio, fazendo um estádio inteiro refletir. Madonna disse-se, todo esse show é sobre celebrar a vida e lutar pelos seus direitos. Foi difícil para mim vir ao show a esse ponto e não esquecer o que aconteceu em Paris. Então quero que a gente tire um momento para pensar na tragédia, nos assassinatos trágicos e no fim do bom senso sobre como a vida é preciosa. Enquanto algumas pessoas choram a perda de seus entes queridos, disse Madonna. Se a escutar a música lá havia rusa, se há poucos estivemos a escutar na voz de Madonna, agora é Edith Piafa da França. Cantora simbólica daquele país que sofreu atentados no dia 13, sexta-feira 13 de novembro. E ainda nós estamos consumidos por aquela dor que os franceses sofrem, porque também lá há angolanos. Há angolanos, do qual falou-nos a buchinha. Adriana Neto falou para este programa semana passada, o que retomamos hoje. Daí que estão nos nossos corações, no coração do ERC. Mas não ficamos só por Edith Piafa. Temos outra voz simbólica da França. Vamos escutar a voz linda da Chalaz Lavour. O armênio que se fez franceses, claro. E está a agandar morri de amor aqui neste programa para lembrar os atentados da França. Este é o programa que acompanha todos os fenómenos do mundo. Do mundo. Do mundo. 13 horas e 29 minutos, 57 segundos. Somente para dizer que o 222394989 e o 222398948 vai estar para vocês ainda hoje. Não liguem agora porque é espaço para... Programa musical, é claro. Daqui a pouco vocês vão sentir diferença no Top Platina. A parte 10 da Serra Bolhada, com o título os pan-africanistas que iniciaram a luta para a libertação do berço da humanidade. Top Platina hoje, edição número 40. Daí que, como está de volta ao nosso espaço de maravilha, o Nicola Lunda, o Top, claro que vai ser mexido. E bem mexido, porque afinal estão os presidente e vice-presidente do Top e o público atento para escutar o que vai acontecer. Quinto lugar por aqui.